Recentemente o surfista Pedro Scubi voltou a ser notícia nas redes sociais. O fato é que ele foi visto saindo de uma festa acompanhado da influenciadora Larissa Del Pasquale, que já viu a público tirar o seu da reta e dizer que está assustada com a repercussão que o caso está tomando. Gente, que loucura é essa? Acabei de acordar com esse caos todo, que eu não tô entendendo nada, por causa de uma simples carona. Por um outro lado, o surfista também busca amenizar a situação e afirma que já pediu desculpas a Cíntia Dicker, sua atual companheira, e que está tudo bem e segue o baile. Fala, galera. Vou tentar ser bem direto aqui e economizar o tempo de vocês, porque isso tá deixando de ser uma novela mexicana, tá virando um circo, né? E se eu não falo nada, eu tô consentindo. Se eu falo alguma coisa, eu tô tentando me justificar. Ou seja, as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, porque aqui na internet todo mundo é perfeito, todo mundo leva a vida perfeita, né? Inclusive, as pessoas sabem o que é melhor pra vida do próximo. Aqui ninguém erra. Tipo, aqui é o lugar do céu. Mas na vida real é bem diferente, né? E se eu voltei tarde de uma festa, que eu fui com o consentimento da minha mulher, se eu dei carona pra alguém, eu devo desculpas à minha mulher. E foi o que eu fiz. Eu pedi desculpas pra ela e a gente tá bem, graças a Deus. A vida é assim, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai se adaptando, entendendo o que é melhor pra nossa relação. Porque nós somos um casal, é o nosso casamento. E o que acontece no nosso casamento é de respeito a gente. Mas, enfim, é só pra dizer que tão bem, tamo junto. Um beijo, bom final de semana. Mas essa história não convenceu a todos, principalmente a sogra e a cunhada do surfista, que já deixaram de seguir o atleta nas redes sociais, em uma clara demonstração de desconforto com a suposta traição. E eu, particularmente, sou do tempo em que o homem casado só vai à festa acompanhado da sua esposa, e vice-versa, já pra evitar esse tipo de desgaste. Mas a gente sabe que esse assunto de vídeo-opiniões, também existem aquelas pessoas que preferem aderir ao relacionamento aberto, poliamor, enfim. Então, deixa a tua opinião em relação a esse assunto aqui nos comentários. E se você deseja receber outras informações como essa, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Te vejo nesse próximo vídeo que aparece em sua tela. E até mais!